Olá pessoal, vai começar mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Então pessoal, eu estou aqui a passear pelo shopping em pleno domingo e eu tive uma ideia de fazer um vídeo, passear aqui pela cidade porque está um dia calmo. Então, vou fazer um passeio de carro aqui pela cidade, acho que irei entrar por caminhos que nem eu mesma conhecia. Então acompanhem o vídeo e espero que vocês gostem. Pessoal, vocês já conhecem aqui a Praça dos Trabalhadores, já falei para vocês a história daquela mulher. Tchau. 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 E o nosso passeio terminou em sorvete, pessoal, nós estamos aqui numa sorveteria, vamos tomar sorvete porque o Nalex, você já conhece Nalex, ele pediu para tomar um sorvete, então nós paramos aqui para tomar um sorvete. O Nalex, o Nalex, o Nalex, o Nalex, ele pediu para tomar um sorvete, então que o Nalex, o Nalex, o Nalex, o Nalex, ele pediu para tomar um sorvete. Agora está feliz. Obrigado! 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 Obrigado.